ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assalto frustrado, o trio tenta roubar cofre de loja no Alvorada bem na hora em que a polícia passava pelo local. Em Presidente Figueiredo, o homem é preso, suspeito de estuprar uma criança de um ano e meio de idade. Em Rio Preto da Eva, sobrinho mata tio com golpes de faca depois de uma discussão. Rodoviários reúnem para decidir sobre possível paralisação de ônibus prevista para amanhã. Empresário do setor de transporte de cargas tenta participar de licitação, mesmo condenado pela justiça. E ainda ex-prefeito de Coaria, Daíl Pinheiro, volta à cadeia para cumprir pena por crime de corrupção. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa tarde. Neste momento, os rodoviários se reúnem a portas fechadas no Ministério Público do Trabalho para definir se amanhã vai haver, de fato, a paralisação de parte da frota do transporte coletivo. Já estava prevista aí. Vamos ao Termina 1, lá na Constituição Néria, conversar ao vivo com a repórter May Chapiama, que traz as informações para a gente. Muito boa tarde, May. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o Jornal em Tempo. Olha, nesse momento está acontecendo uma reunião a portas fechadas dos rodoviários com empresários no Ministério Público do Trabalho, em Flores, onde eles estão decidindo sobre a possível greve que está prevista para amanhã, sexta-feira. Mas até agora, nada foi decidido. A novidade, Mariana, é que ainda há pouco o oficial de justiça chegou na reunião e entregou uma liminar onde suspende qualquer tipo de greve dos rodoviários. Caso não seja cumprido, o valor da multa é de 50 mil reais por dia. Ainda há pouco, nós conversamos com o prefeito de Manaus, em uma coletiva, onde ele falou que é contra essa paralisação e que ele acredita em um bom senso da parte dos rodoviários e dos empresários. Mais informações sobre essa possível greve, nós traremos a qualquer instante aqui no Jornal em Tempo. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Meixa Piama, ao vivo do Termina Onda Constantino Nery. Então, a gente vai estar acompanhando aí durante toda a edição do Jornal em Tempo para trazer as informações, principalmente para os trabalhadores, os estudantes que precisam do transporte coletivo. E olha, hoje pela manhã, um trio tentou roubar o cofre de uma loja na zona centro-oeste aqui da capital. Eles entraram no local vestindo a farda usada pelos funcionários e ainda tentaram fazer duas pessoas reféns, mas foram impedidos pela polícia. A tentativa de assalto foi a essa loja de motos na avenida Lóris Clortovil, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Era por volta das sete e meia da manhã, quando dois homens e um adolescente, armados, entraram no local e anunciaram o crime. De acordo com as pessoas que trabalham na loja, os assaltantes estavam fardados e ainda fizeram duas funcionárias reféns. A gente percebeu uma movimentação estranha e a gente foi alertando. Passamos e fomos alertando, né? Que estava assaltando a loja aqui. O trio estava em um carro modelo Celta com restrição de roubo. Eles queriam levar o cofre da empresa, mas foram impedidos pela polícia, que passava pelo local na hora da ocorrência. No momento que nós encurralamos, eles iniciamos ali a verbalização em prol que eles libertassem os reféns e se entregassem. E ficamos ali mais ou menos em torno de uns 10 minutos em negociação com eles e eles atenderam o que foi solicitado, se entregaram. Os dois homens foram presos e o menor apreendido. Os policiais ainda apreenderam dois revólveres calibre .38 com munições e o carro usado no crime. O cofre também foi recuperado, mas a quantia em dinheiro que estava dentro não foi divulgada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na zona rural do município de Rio Preto da Eva, o sobrinho matou o tio com golpes de faca depois de uma discussão. Quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues. O crime aconteceu na noite desta última quarta-feira, por volta de 8h30, no Ramalmanápolis, no sítio Reino das Águas. A Elson Silva Santos, de 28 anos, matou o próprio tio a facadas. Tudo iniciou após uma discussão entre tio e sobrinho, no qual a Elson recebeu um golpe de terçado no peito. Para tentar se proteger, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o Elson Ribeiro da Silva, que veio a óbito no mesmo momento. Segundo a família, Elson tinha esse comportamento violento após ingerir várias bebidas alcoólicas, o que era de costume sempre acontecer casos como esse. Ele também era foragido da justiça por um crime ainda desconhecido e não se apresentava há um bom tempo às autoridades. A Elson foi levado até o atendimento médico, onde recebeu alta e se apresentou à delegacia. Agora ele ficará à disposição da justiça. Eu volto com você. Obrigada, Luiz. E olha, a polícia registrou mais um caso de estupro, desta vez no interior do estado. Um homem foi preso em Presidente Figueiredo, suspeito de abusar de uma criança de quase dois anos de idade. É isso mesmo. Márcio Azevedo. Um homem de 55 anos foi preso ontem de manhã no município de Presidente Figueiredo. Ele é suspeito de tentar estuprar uma criança de um ano e meio. Segundo a Polícia Civil, ele foi denunciado pela namorada, que é a avó da criança. Ela teria chegado no quarto e encontrado ele com sinais de embriaguez, pelado, sentado à cama com a criança também sem roupas no colo. A mulher pegou a criança, se juntou com a filha e foi direto para a delegacia. Lá denunciaram o caso. O delegado do município, o delegado Campelo, juntou uma equipe de plantão e foi até a casa. Deu voz de prisão para ele por estupro de vulnerável e levou ele até a delegacia. O crime é hediondo e inafiançável. Ele está preso e vai responder pelo crime. Segundo informações, o suspeito seria pai de uma vereadora do município e irmão de um deputado estadual. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. Que absurdo, né? Ainda nesta edição, ex-prefeito de Coaria, Daíl Pinheiro, é condenado a 57 anos de prisão. A gente volta já. Márcio Azevedo, 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 Márcio Aze